A CIDADE NO BRASIL 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 assassino, pois tu que o mataste, assassino, e não chaste por ele, mas era aquilo Manoel, maldito a hora em que meu pai pôde as tuas mãos, desgraçado, sim, eu fui vendida como animal, eu não queria casar contigo, malvado. Tu nunca te veste um irene na vida. Porquê que me vissaste a largada da espelha da puta? Porquê que me vissaste? Escolha que nem eu, desgraçado, quando soubesse que partiste-me a minha perna com o móvel, repara para mim, anda. Fico agora para aqui toda a vida assim, e depois que é que querias que eu fizesse, o Matássio não era? Era o melhor que tinhas feito, sim, Cadela, era o melhor que tinhas feito, o Matássio. Se calhar era o melhor que tinhas feito, era isso que tu querias. O Manoel soubesse que eu estava a grávida dele, tudo teria sido diferente. O que é que 有 someone? O que é queoxe que ele esteja quis? O que é que é um? O que é que é que ela tivesse um destinó? E a minha também. Ele não foi pela dele não. E muito menos pela tua. Ele foi porque tu obrigaste. Tu podias muito bem ter untado as mãos daquele teu capitão amigo. Mas não o fizeste. Tu eras prato. O amor à família para ti vem sempre a seguir à política. Para ti era mais importante matar os negros. Cala-te. Quer que tu entendas de política. Quer que tu entendas de almoções mulher. E o que é que tu sabes de gostar? Sim, o que é que tu sabes de gostar? Tu já uma vez gostaste de mim? Tu já uma vez tiveste alguma coisa para me dar? Tu? A falar de amor. Amor para ti é assaltar-me em cima e nada mais desgraçado. Que chamas tu a isso, amor? Anda! Responde-me! E a mão para ti é massacrar-me. Já que estou aqui para um canto. Não é inválido. Já nem posso fugir sozinho. Já que o Penico anda. Já que o Penico anda. Já que o Penico. Já que o Penico anda. Amor. Que saio de amor. Devias-me ter perguntado isso. Quando eu estava com o Manuel. Estou em paz. 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 Que derra de merda! Tu ainda tens a coragem de falar nesse cabrão? Não há o pedido que quer mojar, anda! Presta! Pega, vai com o calo! Sabe-me bem que não consigo andar com essa merda! Pois aprende! Eu também já aprendi muito e sofri muito para viver! Fala-me passar! Ai, minha mulher! Ainda doi demais para ser esquecido! Ainda doi demais para ser esquecido! Ainda doi demais para ser esquecido! Onde é que estás? 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 Agora acabou-se tudo! A tua política! O teu país! A tua honra! Tudo! Mas tudo desgraçado! Pedro! Ouça um cabrão! Onde é que tu andas, pá! Pois esta minha perda vocês viam como era, caralho! Vocês viam como era! Menos de merda! Ainda te arraste as pingardas! Não te sentes muito forte! Então... Está à espera dos comunistas, é? É o melhor é que ligasse o rádio! É melhor é que ligasse o rádio! ...arribarmos a criatura... ...que rompe... ...de qualquer maneira... ...rubando inclusive uma árvore... ...e um sinal de trânsito para poder manobrar... ...já que a multidão... ...compacta... ... ...que morra... ...que morra... ...que morra! Que morra? Vocês caíram! Que morra! Que morra! Isso! Que morra! Que morra! É o cara da unha! Eu não quero um vídeo! Eu não quero um vídeo! Eu não quero um vídeo! O que é isso? Uma vídeo humana! Uma multidão tremenda! É caminho do rei do topado Ouvindo o rei do topado Ouvindo o rei do topado A fintura espirar Ouvindo o topado Ouvindo o topado Ouvindo o rei do topado Ouvindo o rei do topado Plaja都�� Quando o Michael Strat Ouvindo o Teng Oracle Ouvindo o rei do topado Ouvindo o rio Ouvindo o rei do topado Ouvindo o rei do topado O Ombro, o Ombro, o Ombro! O Ombro! O Ombro! O Ombro! O Ombro! É quase viva, sem ver a fugidão. O Ombro! Querem avançar, querem invadir a rua António Maria Cardoso a todo o curso. De qualquer maneira. O Ombro! O Ombro! Ombro! O Ombro! O Ombro! O Ombro! O Ombro! O Ombro! ...on consegue se dergar e se voou ali em cima também. O Ombro! O Ombro! E depois as duas plantas, o povo mata e não mata e não mata. O gajo começou a fugir para matar-me. O Ombro! O B Unger! O B Unger! A PIRTE DO CANDAR! A PIRTE DO CANDAR! A PIRTE DO CANDAR! Desculpe, boa noite! O que é que foi assistiu? Foi a PIRTE que matou agora um soldado, acabou agora de matar um soldado! Sai daqui! Sai daqui! De este lado! Para o lado daqui! Calma senhora! Calma! Fui um! O que é que é que você tem que fazer? O que é que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Começa o tiro teio! A dúvida virta o autêntico clima, guerra! Tchau.